Boa tarde caríssimas internautas, voltamos aqui para dar sequência ao programa da Aura Humana. Hoje falamos sobre as cores da aura principalmente, um pouquinho sobre psicometria também, que é assunto associado à aura. Queremos também agradecer a Vega Produtora, que é a empresa do nosso estimado César Felizbino, que está aí para atender todas as demandas relativas a eventos, shows, gravações, enfim, um estúdio amplo com perfeitas condições de atendê-los, conforme sempre consta no próprio site da Vega Produtora. Internautas, queridos, queridas, nós hoje, dando sequência à Aura Humana, sempre é bom relembrar que a condição da aura tem uma dupla polaridade, ou tripla polaridade, que seria física, psíquica e espiritual. No plano físico, como nós já falamos, nós precisamos de atender bem o nosso corpo, para sermos saudáveis. Na medida em que somos saudáveis, a nossa aura fica positivada em todos os campos, tanto da saúde física, psíquica e espiritual, quando nós nos elevamos. Se nós rebaixamos as frequências vibratórias, obviamente, vamos nos sentir, como se diria assim, consequências, e as pessoas ao nosso redor também. Então, é óbvio, uma depressão, alguns problemas vão atingir a todos, a todas as circunstâncias. E hoje, falando das cores da aura, então, essas cores vão justamente refletir a condição negativa ou positiva da nossa aura. As cores revelam também as causas que estão afetando a polaridade da nossa aura, isto é, o que as está tornando negativa ou positiva. Então, intenções, objetivos, envolvimentos, são fundamentais dentro desse escopo de fortalecimento da nossa aura. E com referência a isso também, é conveniente esclarecer que, embora vamos falar aqui das cores da aura, a aura, propriamente, não tem uma cor inerente a ela. Na sua natureza essencial, ela não tem uma cor. Embora ela produza ou reflita uma cor que nos faz, através dessa percepção, associá-la a uma ideia de cor em função da sua frequência, criando uma certa condição para que ela se revele, seja mecanicamente ou psiquicamente. A frequência da aura é elevadíssima. E, por isso, sendo no campo psíquico e espiritual imaterial, não há como, propriamente, percebê-la através da materialidade. Mas há recursos que nos proporcionam a vermos essa irradiação comparável ao eletromagnetismo, que essa aura pode nos induzir a termos sensações de cor em nosso cérebro. Então, quando nós, através de um processo mecânico, utilizamos as cores, por exemplo, estou aqui no estúdio com a cor lilás, a cor violeta e a cor verde. São cores, como o nosso próprio César Filizmino falou, cores bastante estimulantes no sentido da positividade de que essas cores emanam. Então, há cores que realmente são relaxantes, tranquilizantes, e há cores que são mais correspondentes a uma agressividade, a um campo mais material. Então, essas cores variam. E as pessoas que são dotadas, têm sensibilidade psíquica, elas têm essa percepção conforme a situação que se encontra. Mas aí é o método psíquico. Pelo método mecânico, o que se faz é criar-se um campo luminoso. Por exemplo, eu estou nessa cadeira aqui, e atrás de mim eu coloco uma lâmpada, que vai ser uma lâmpada de cor violeta. Essa cor violeta vai se refletir na parede, vai formar um campo luminoso. Esse campo luminoso cria um choque de vibrações com a minha aura, ou a aura do ser humano. Essa aura, então, conforme a situação em que eu me encontre, ela vai sentir, por essa reflexão, nesse campo luminoso, rebaixando a frequência vibratória da mesma, vai criar-se um sentido de uma auréola colorida. Essa auréola colorida vai envolver várias cores, como mais adiante nós vamos falar. Cores claras, de natureza positiva, e cores mais escuras, de natureza negativa. Esse é um processo mecânico de verificação da aura. Isso foi testado em laboratórios, laboratórios de universidades esotéricas, e grandes estudos, inclusive na Rússia, com a fotografia Kirchner. E esses processos, então, indicam, através dessa mecânica, desse método mecânico, as cores que se refletem e que vão traduzir o nosso estado físico, mental e espiritual, em concordância com as cores que ali vão surgindo. Então, foi feito em laboratórios, estudos, e são parâmetros válidos, e confirmados por pessoas que têm sensibilidade, que são os chamados dotados, que têm aquela faculdade da percepção extrasensorial mais estimulada, mais ativada, mais desenvolvida. Então, esse choque de vibrações da aura sobre o campo luminoso, vai produzir uma alteração sutil na cor da luz, e essa mudança é suficiente para nos capacitarmos a vermos as cores da aura. Então, esse método mecânico, nós já falamos, que é um método que, às vezes, não tem a precisão propriamente de um método psíquico. Porque, pelo método psíquico, é aquela percepção que o ser humano tem dentro da sensibilidade extrasensorial, e, às vezes, conforme as circunstâncias e o momento, quando se cria um campo adequado, realmente o sensitivo enxerga melhor. As pessoas comuns têm essa percepção, eventualmente, e pode ocorrer, nossa, mas eu vi no entorno daquela pessoa aquele campo luminoso, como nós falamos no programa passado, sobre aquela questão da aura das pessoas mais puras, dois santos, pessoas muito elevadas, e, às vezes, trabalhando dentro de um campo da espiritualidade, elas, com certeza, a frequência da aura delas está muito elevada e envolvida, como nós iniciamos falando, com intenções, pensamentos e objetivos muito elevados. Então, isso eleva o patamar da frequência liberatória do campo psíquico, estimulando e se refletindo no campo físico e no campo espiritual. Então, esse amálgama de energias e de forças superiores vai se entrelaçando de tal forma que a aura se torna bastante perceptível. E, no sentido psíquico, você sente isso quando você entra em ambientes, em situações assim, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a psicometria, ou mesmo no contato direto com a pessoa, e que, de repente, pode, conforme o momento, se há uma penumbra, um local assim que favoreça a observação dessa aura circundante sobre o corpo físico, e é uma emanação psíquica e espiritual que está integrada nesta personalidade, alma em evolução, reflete-se e há essa capacidade, essa possibilidade de percepção. Depende de cada um. Então, há pessoas que veem a aura com mais facilidade, e outras também pode ser que nunca a viram. Mas, nas fotografias, nos retratos dos santos, de pessoas assim, e muitas vezes até numa fotografia que você tire de alguém, é possível que esteja ali o campo áurico se manifestando e você observe e seja registrado. como na foto do Kirlian, onde o casal Kirlian, ele era um eletricista, um técnico em eletricidade, que levou um tremendo choque na mão, nos dedos, e naquela hora do choque, ele viu no entorno da sua mão uma irradiação colorida. Ele começou a estudar aquilo e desenvolveu, depois, os próprios programas laboratoriais de parapsicologia e experimentação da Rússia, o auxiliar, porque esse Semyon Kirlian era russo. Ele e a esposa, então, se identificaram com aquele processo. E isso passou a ser usado em clínicas de estudos e de desenvolvimento e clínicas médicas para efeito de verificação das condições físicas e psíquicas das pessoas. Então, a Kirlian grafia é um instrumento usado. Semelhante a isso que nós falamos, esse método mecânico com a lâmpada criando um choque de cores, em contraste com a aura e ali se pronunciando as cores correspondentes à frequência vibratória da aura de cada um. Então, psíquicamente, é possível ter essa percepção. E, às vezes, ela é mais precisa do que os próprios meios mecânicos traduzem, porque ali está em jogo, está em foco a natureza psíquica do dotado, da pessoa que tem sensibilidade ou percepção extrasensorial. Então, é muito mais puro o processo e as pessoas têm essa condição da percepção da aura. Então, isso tudo, neste caso da percepção psíquica, o que vai ocorrer? Exatamente essas cores, ao serem observadas, vão criar um impacto no sistema nervoso autônomo da pessoa. O sistema nervoso autônomo, como vocês devem saber, ele tem uma divisão simpática e uma parasimpática. A simpática é estimuladora e a parasimpática é moderadora. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é ligado através de ramiz ao sistema nervoso espinal. Então, como o autônomo responde a essas frequências vibratórias mais elevadas, através do hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, se traduz, através do sistema nervoso, nessa correlação que eles têm, nessa ligação, passando para o espinal e o espinal à via cerebral. Numa certa área do cérebro, então, é desenvolvida essa percepção da cor. Então, é traduzido a fenomenologia das vibrações da aura como cores lidas pelo nosso cérebro. O cérebro é que assim interpreta. Agora, como nós falamos, a aura, inerentemente, ela não tem cor. Ela é pura energia vibratória, mas produz ao entendimento do humano através dessa percepção, gerando essa irradiação e esse impacto desse fluxo vibratório em nosso cérebro, essas condições de verificação e de percepção e tradução de cores. E as cores são as seguintes. Nós temos, entre o preto e o branco, 18 cores que no espectro da aura são estudados. Dessas cores, eu cito algumas as mais positivas. Cito alguma como exemplo de situação negativa. Então, quando a gente vê pessoas iluminadas, como nós falamos, da consciência cósmica, um Buda, um Jesus, Jesus o Mestre, a gente tem essa facilidade de percepção onde há líderes espirituais e intenções muito elevadas, como se diz assim, envolvendo aquelas personalidades alma no curso desta vida de uma encarnação presente. Então, essas cores ali presentes que são verificadas são as seguintes. Quando você tem uma pessoa muito elevada e evoluída, como estamos, Jesus, Buda e outros grandes mestres, a aura se pronuncia na cor branca. A cor verificada vai ser branca, bem clarinho. É a cor da pureza, né? Agora, se você verifica uma cor azul claro, o dotado, aquela que tem percepção, se um dia você verificar uma aura azul claro, essa pessoa também indica uma condição evolutiva interiormente e tem grande sensibilidade psíquica. Existem também pessoas com a cor violeta claro. Aliás, a violeta claro antecede a azul claro no sentido da evolução da gradação de cores. Então, a violeta claro no espectro das luzes é a mais elevada, né? Nós temos as sete cores, as sete cores básicas ou primárias e a violeta claro é a mais elevada na escala do teclado cósmico. E essa cor violeta claro ela se pronuncia, então, em pessoas assim que têm ao seu cargo missões muito elevadas em qualquer campo da espiritualidade. às vezes você vê na medicina ou na ciência pessoas assim que têm trazido grandes benefícios para a humanidade, né? Essas pessoas, então, comungam com ideais superiores. E aí o violeta claro está mais em evidência naquele momento em que você contata ou pode contatar com a pessoa. Então, violeta claro, azul claro, pessoas evoluídas também e que têm sensibilidade psíquica. Verde claro, pessoas que amam a natureza. Normalmente, se a pessoa é um botânico, se ela está ligada a coisas das plantas, da natureza, ela tem muito cuidado com isso. Nesse momento, se você conseguir registrar ou verificar, esse indivíduo vai ter uma cor verde claro, bem clarinho, né? E é uma cor positiva e que mostra, né, essa tendência da pessoa a esses aspectos da natureza e um cuidador da natureza. Ou seja, um ecologista, como se diria hoje, que está muito, né, em voga e as pessoas estão trabalhando muito no sentido dessa preservação, essas pessoas teriam uma cor verde clara. O amarelo claro seriam as pessoas mais sociáveis, generosas, interessadas pela espiritualidade e pelas causas sociais. Então, essa cor amarelo claro, ela é indício de que essa pessoa tem essas características na sua personalidade. Agora, eu vou citar uma cor que é o vermelho escuro. Cores que associam-se com a escuridão, né, elas são muito negativas e o vermelho escuro é aquela pessoa que é agressiva, né, que é grosseira, dominada pelos prazeres dos sentidos. Então, nesse momento em que ela está envolvida com essas intenções e o foco e o objetivo são muito egocêntricos, ela vai apresentar uma cor vermelho escuro na sua aura. Então, todas as cores, elas têm tangendo para o claro ou para o escuro. Para o claro, sempre positivas. E para o escuro, dentro daquela associação de ideias, de pensamentos, seja em qualquer âmbito, ela vai tanger para uma aura, a aura estará negativamente se expressando. Então, veja, é importante, né, embora a gente saiba que dessa dificuldade de percepção da aura, seja mecânica ou psiquicamente, tem que ter recursos, tem que ter elementos, tem que se produzir circunstâncias e condições, muito mais fácil é você, quando você entra em contato com a pessoa, senti-la. E a tua aura, como nós falamos agora há pouco sobre o sistema nervoso simpático, e no anterior também, nós falamos sobre o sistema nervoso simpático e de sua importância no sentido dessa percepção. Por isso, a gente diz, ah, essa pessoa é simpática ou antipática. Está tudo relacionado com o sistema nervoso autônomo, na sua divisão simpática, que vai traduzir em certos campos do cérebro essa impressão, nós vamos então dizer, puxa, me sinto bem ou me sinto mal, porque nós somos seres muito sensíveis. Eu tive oportunidade uma vez de conversar com uma pessoa, ela estava em tal estado negativo que realmente, naquele momento, eu tive uma reação bastante forte. Como se diria assim, parece que eu tive um abalo, sofri um abalo, um susto muito grande, porque ela queria vender uma propriedade e, inclusive, essa propriedade depois, como era um grande tanque aqui em Curitiba, e esse tanque foi desapropriado pela prefeitura, essa pessoa tinha intenções de vendê-la por muitos, como ele dizia assim, milhões. E quando ele falou, eu estava descendo e ele estava descendo para o meu trabalho e ali próximo eu encontrei esse senhor e ele já estava bem idoso e ele me disse que ele ia vender aquilo para uma construtora e que ele seria, portanto, os milhões. Quando ele expressou-se dessa forma, eu senti realmente, pela minha sensibilidade, uma coisa assim como se fosse um abalo, um abalo sísmico, eu tremi nas bases. Então veja a força da expressão de um pensamento egocêntrico, de desejo. E depois, posteriormente, infelizmente, esse local foi como se estombado e foi pago para ele apenas o valor venal da propriedade. Mas é assim a vida, não é? Nós temos pretensões e intenções e em tudo que nós fizermos, em tudo que nós tocarmos, realmente estaremos colocando esse condão divino, porque essa aura, ela é algo que Deus nos colocou, nos proporcionou, como seres vibratórios que somos, porque tudo é vibração nesse mundo e nessa vida, desde as mais densas às mais elevadas. Então nós temos os meios e os recursos para procurarmos sintonizar sempre com vibrações mais elevadas para que a nossa aura esteja sempre positivada, em todos os aspectos. vamos encerrar depois falando desses três campos de atuação da aura, que é o físico, o psíquico e o espiritual. Agora nós falaremos um pouquinho sobre a questão da sensibilidade às vibrações, pessoas e ambientes que são, que é dentro do campo da chamada psicometria ou vibroturgia. O que é a psicometria? É justamente essa sensibilidade, essa sensibilidade extrasensorial que alguns têm mais acentuada, outros menos, mas que todos sentem vez por outra ou muitas vezes ou frequentemente, a captação daquele manto vital que está envolvendo tudo. Há um manto vital envolvendo tudo, que é a própria aura. Então essa aura está circundando, seja objetos, seja pessoas, seja ambientes, está sempre presente porque nós próprios deixamos a nossa marca registrada através desses contatos e da forma como nós vibramos a nível físico, mental e espiritual, psíquico e espiritual. Então pessoas que alcançaram um grau elevado de desenvolvimento de psicossensibilidade ou que assim nasceram ao segurarem um objeto podem, por exemplo, detectar pela aura do seu objeto certas associações que ele teve com outras coisas ou pessoas. Então, quando a pessoa é sensitiva, muitas vezes ela, tocando o determinado objeto que pertenceu a alguém, ele pode descrever o que ocorreu até com essa pessoa. Há casos de videntes e pessoas paragnostas dotados na Inglaterra havia um dotado muito assim, tinha esse poder muito acentuado e um senhor que tinha um amigo na Índia pediu que realmente o amigo levasse uma caneta do filho dele que tinha falecido aos 10 anos e para ver se realmente essa pessoa conseguia falar algo e mostrar então se ela tinha de fato esse poder, esse poder da psicometria. E o que ocorreu? Nesse contato do amigo dele que levou uma caneta do menino que faleceu aos 10 anos, o vidente inglês conseguiu segurando a caneta descrever como era o menino, o que tinha acontecido com ele e inclusive falando que esse menino costumava ter uma palavra chave que ocorreu no subconsciente do vidente traduzindo exatamente o que aquele menino sempre falava ao pai dele quando ia deitar se despedia dava boa noite e ia deitar. A palavra era chante chante quer dizer esteja em paz que a paz esteja com você chante e aí ao falar isso e ao descrever o menino que tinha falecido com 10 anos ele disse entre 10 a 12 anos esse menino faleceu etc então ele detectou todo o quadro e descreveu então o amigo esse senhor quando retornou contou para o pai das reações que o vidente teve que corroboravam plenamente com a vida do menino o menino que tinha falecido adoeceu e faleceu com 10 anos de idade então são casos assim que as pessoas que tem essa percepção a gente sugere muitas vezes por exemplo como exemplos quando você toca uma moeda ela pode gerar em você um sentimento as vestimentas objetos locais pessoas tudo isso pode causar sensações peculiares positivas ou negativas pela captação das vibrações áuricas ali deixadas falamos a vez passada quando você vai a uma festa aquele ambiente agradável gostoso ali se há muita alegria e se existe muita harmonia é óbvio que isso vai refletir-se dentro da agregação das auras ali unidas e vai transmitir um efeito muito benéfico por isso sempre muito cuidado nós muitas vezes temos essa e mesmo nesse momento de pandemonia podemos entender a importância dessa aura na preservação da nossa imunidade porque a aura é um manto vital é um manto de proteção quando nós estamos bem e essa aura está distendida ampliada isso ajuda muito a nossa alegria a nossa presença ela vai impor essa condição então falamos também da água benta que o padre reza colocando as mãos falamos do sistema nervoso autônomo atuando através dos nervos radiais que é do polegar o indicador e o médio que são dedos transmissores da energia uma energia curativa positiva então todo um processo de cura Jesus fazia aquelas curas milagrosas estou agora vendo uma série de filmes é um filme seriado enfim sobre a vida de Maria Magdalena vale a pena então sentir aquele poder de Jesus no sentido das curas que ele fazia então essa situação e a aura dele muitas vezes você tem aquela percepção daquela irradiação ali ocorrendo então querendo ou não consciente ou inconscientemente nós temos que cuidar dos três aspectos da natureza da nossa natureza física psíquica e espiritual falamos da aura física boa alimentação boa higiene muita água então todas essas condições vão fortalecer a nossa aura física e a nossa aura psíquica respiração profunda pensamentos positivos reflexões leituras filmes envolvimento com a natureza dentro de muitas vezes nós vamos a um parque vamos absorver aquele oxigênio que contém a força vital a força vital contida no próprio oxigênio que respiramos então essa vitalização da aura ocorre através desses processos que nós estamos falando e no aspecto espiritual meditações intenções de pensamentos bem dirigidos através de orações para a cura dos nossos irmãos e irmãs enfim toda a humanidade comungando com esses princípios com certeza aumenta o poder da imunidade de cada um não ficamos reféns de situações negativas e a positividade da nossa aura vai se impor ao ambiente às pessoas e a este mundo manifesto assim nós finalizamos hoje o programa agradecendo também a todos vocês as opiniões as sugestões as reações que muitas vezes nos tem dado o prazer de tê-los e ouvi-los e a vega produtora claro como sempre a gente brinda as portas para um programa de maior interesse de ajuda à humanidade e claro obviamente finalmente a Deus que através de suas leis cósmicas e a aura sendo um princípio divino nos proporciona a possibilidade de nós não ficarmos reféns de situações e condições negativas muito pelo contrário nós podemos colocar isso em tudo na nossa vida de forma a expandirmos a nossa aura e vivermos irradiando o bem e as bênçãos divinas muito obrigado por mais esta oportunidade e as bênçãos e as bênçãos 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 as bênçãos